Então, gostaria que o senhor, o vossa excelente deputado José Stede, um minuto. Enquanto ele não ocupa a tribuna, obrigado, senhor presidente. Dizer que eu estou percorrendo o Rio Grande do Sul, conversando com os prefeitos municipais e quase todos os prefeitos me cobram que o governo federal está há quatro anos sem reajustar o valor da merenda escolar. Isso tem feito com que diminua a qualidade da merenda nas escolas, tem feito com que prefeitos contestem a decisão correta que tem de comprar 30% dos produtos orgânicos da alimentação sadia dos pequenos produtores do país. Por isso, a minha sugestão ao governo federal é que reajuste o valor da merenda escolar para que nossos alunos em todo o Brasil tenham uma alimentação adequada e que continuemos a comprar a alimentação do pequeno agricultor de todo o país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.